Olá a todos, estou aqui para mais um vídeo de leituras da semana, desta vez, e se não me falha com taxa, 18ª semana. E eu não sei se vou dividir em dois, se não eu vou gravando e depois vou olhando ali para o tempo, a ver se o chaco tiver muito longo, eu vou cortar, mas eu acho que é capaz de ser um bocadinho mais rápido esta semana. Eu comecei então a semana com um livro, como é óbvio, mas então uma trilogia, trilogia da Sandra Carvalho, portanto, O Olhar do Açor, Filhos do Frente e do Mar e O Grito do Corvo. Eu li os livros de seguida, assim que termina em um começar a falar o outro, e portanto eu vou falar aqui um bocadinho, uma opinião geral dos livros. Eu tinha, eu já li todos os outros livros da Sandra, faltava uma trilogia. Esta trilogia tinha-me sido, tinha-me dito que era mais romance histórico e que focava então a parte da descoberta dos Açores, portanto, eu tinha aqui, e a Sandra escreve fantasy, portanto, eu alterei aqui um bocadinho as minhas expectativas. Conforme fui lendo aqui O Olhar do Açor, que é então o primeiro filme, eu fui-me apercebendo que, afinal, a história tinha também aqui, neste primeiro filme aqui, uma pontinha de fantasia, um bocadinho de machia, mas fiquei sempre à espera então, da parte mais histórica ligada então aos Açores. Aqui a história, a nossa protagonista é a Leonor, ela é uma jovem que está na volta dos 16, mas conhecemos no início logo a mãe então de Leonor, a Constance, ela é inglesa e quando foi para Portugal para caçar então com o pai de Leonor, foi arretada por piratas e acabou então por ser salva por cursários portugueses. Ao longo deste salvaamento, ela acabou de se apaixonar então por um desses cursários e nós, logo no início, sabemos então que um desses cursários é então o pai biológico da Leonor. A Leonor, então, entretanto, cresceu, Chubac, ela não sabe que aquela pessoa que ela chama pai não é o pai dela, o pai biológico, mas ele também gosta muito dela, portanto, eles têm aqui então uma relação de pai e filha e é uma filha d'Alga. Temos entretanto alguém que com intenções menos boas, que se quer apoderar então da propriedade da família e acontecem depois aqui uma série de propécias que levam então a Leonor e a Guida, a Guida é sua melhor amiga, ela é negra e é uma espécie de filha de empregado, mas elas são as melhores amigas, foram criadas juntas e, portanto, têm aqui um grande laço amissado. E elas acabam por fechir. Nós fomos acompanhando então essa fuga até a chegada em Lisboa e depois então a entrada de elas aqui num barco pirata. E é então aqui basicamente a história que entra as suas gerais do primeiro volume. Entramos depois no segundo volume e onde temos a filha a bordo, a vida então num barco de pirata, a forma como estas jovens se adaptaram, ou se tiveram de ser forçadas a se adaptar e a viver lá. Sempre aqui com o fim à vista, que então elas depois, o objetivo é depois irem para os Açores, porque é também onde está então o grupo dos piratas sediados. Eu gostei muito daqui da trilogia. Aí vou dar classificações distintas. Eu vou dar 4 estrelas ao primeiro livro e depois 5 aos Açores 2. Eu adorei muito a trilogia, mas não partam para a leitura a pensar que é então um romance histórico que vão encontrar aqui muito sobre as cobertas dos Açores. Não, eu acabo por... é um romance de fantasia com piratas. Portanto, acabo por ter também aqui uma pontinha do histórico. Mas lá está, não estejam à espera que é muito focado nos cumprimentos dos Açores, porque não é. Tem aqui informação histórica, tem, mas não é... Eu diria que era então um romance fantástico com um bocadinho do histórico e não ao contrário. E eu gostei muito, essencialmente. O primeiro volume, lá está, é quando não se é apresentado os personagens, é quando são apresentados os problemas. Portanto, acaba por ser um livro mais lento. Mas o segundo volume e o terceiro, portanto, foram livros em que eu gostei muito mais. Está aqui muito mais ligado. Então, temos a manchia mais presente e temos também muito mais presente a parte dos piratas, a parte do meu fio e eu, a sério, adorei. Estive aqui um bocadinho, à altura, sem que me aposentaram um par de estalos aqui à Leonora e de ser, deixa de ser parfa, mas eu gostei mesmo muito e a Sandra, mais uma vez, está-te de parabéns, porque é uma trilogia fantástica. Leia então, de seguida, A Cidade nos Confins do Céu, de Elio Chafat. O segundo livro que leia na autora, eu lia que há tempos, que há tempos a passar, há dois anos, a bastar-lhe dista-lou, que tinha adorado e sempre tive muitas expectativas com os livros da autora. Este é aqui um romance histórico, passado em Istambul, século XVI. E acompanhamos então aqui um jovem, o Chá, ele chega a Istambul como tratador do elefante branco, o Chá tem uma grande ligação, os dois, e nós vamos acompanhando então a estada dele, em Istambul como tratador, ele está, o elefante foi oferecido ao sultão, portanto, ele está dentro ali da propriedade do sultão e depois também, além de tratador, ele acaba por tornar aprendiz, então, de um dos arquitetos reais. Eu gostei muito aqui da parte das descrições. A autora faz as descrições muito bem, são muito boas mesmo, nós conseguimos aqui imaginar todos os cenários. Temos também aqui algum detalhe, e isso que foi também outro aspecto que eu gostei muito, aqui a parte mais ligada à construção dos edifícios e como é que as coisas se processavam, como é que eles idealizavam e como é que eles, os arquitetos, conseguiam então conceber o plano e construam, mesmo a própria construção. Só depois sentimos aqui de história. História é a história de vida então do Chá, deste bocadinho, um bocadinho da sua infância e depois em Istambul e tudo aquilo que aconteceu. Eu senti que queria mais, eu estava à espera de encontrar aqui também algum mistério do tutorial, uma conspiração, não sei, algo mais que me prendesse e não me prendeu. Portanto, eu gostei muito das descrições, sem termos de personagens, não consegui sentir a ligação. E a minha classificação vai um bocadinho por aí, eu vou ler então as três estrelas, porque senti mesmo assim distante do livro, o que é uma pena, porque para já acho a capa, o livro lindíssimo em si, a capa, tinha adorado a bastar-lhe de Istambul, a escrita da altura, ela está aévolvente, as descrições, só depois em termos de história, soube-me a pouco. De seguida ali, Santuário, de Andrew Michael Early, um livro que eu não consigo muito bem nem enquadrar este género, nem enquadrar aqui em termos de história. A história temos no início dois irmãos, eles são adolescentes, um deles é mudo, e eles costumam ir passar então com a família e férias a um santuário, ao Lonely. E nós depois, às peças nas cenas, vamos ter aqui a lição de correr em passado e cerca de 30 anos depois, se não estou eu, a erro, e onde encontramos o irmão completamente são. e que neste tempo mais presente é encontrado então o corpo de uma criança que está aqui ligada a tal santuário. E eu não consegui perceber aqui a história, a história tem... Para já passamos aqui grande parte do livro em que eu senti em que nada verdadeiramente importante acontecia. E depois, não consegui estes saltos, esta coisa toda, senti a história tão confusa que eu não consegui acompanhar nada e eu falar uma estrela ao livro. Eu posso não ter percebido a história do livro, eu posso não ter percebido o conceito do livro, mas sinceramente comigo não funcionou. Não quer dizer que para outros leitores não tenha funcionado, porque o fim, se não estou em erro, foi a Carla Tomei e a Elsa que deram sem estrela ao seu livro, mas realmente, para mim, não funcionou. Como última leitura do mês, ainda de Abril, li A Fingança do Studor, do Gartner. É o terceiro livro de uma trilogia e não, não li os outros dois, portanto eu comecei pelo fim. Tenho ali o segundo, eu pensei, eu troquei a ordem, ainda não tenho sequer o primeiro, mas não me fez confusão ter começado por aqui. Eu julgo que, em termos aqui de protagonista, é o Brandon, como é que é, Brandon Prescott. Eu julgo que nos outros dois livros anteriores nós fomos tendo aqui mais informação sobre o passado dele, mas o autor também conseguiu aqui mencionar os pontos que eram importantes, então, para este livro. Em termos aqui, também em termos de história, ele, então, está no ensino, regressa após alguns anos e regressa por causa da Isabel Tudor, que subiu ao poder, portanto, ele trabalha aqui um bocadinho como espião ao serviço dela. E ela encarrega-la, um pouco tempo depois dele ter regressado, de saber, então, o que é que aconteceu a uma das saias mais velha, que ela tem uma grande ligação com ela, foi visitar a família e desapareceu. E ela pede-lhe, então, para investigar. E, portanto, o livro gira aqui muito em torno disso. Temos segredos, temos mistério, mas não é um livro em que, para quem, por exemplo, não gosta muito de história e que possam fazer aqui, assim, muita confusão, a parte de cenas históricas reais e com personagens reais são poucas. Portanto, o livro senta-se, então, nesta personagem, tem que ser o Brandon e aqui, então, a tentar descobrir estes mistérios, o que é que aconteceu e estas como superações. E eu gostei muito, eu vou dar 4 estrelas, essa escrita do autor é uma escrita muito boa, muito fluida. Eu já tinha lido dois livros dele e também tinha gostado, portanto, eu gostei aqui neste... Acaba por ser um livro, se calhar, aqui um bocadinho mais sobre espiões e não tanto aqui de intrigas reais da corte. 4 estrelas. Ali de seguida, Amor ao Chocolate, de Dorothy Comson. Um livro aqui mais, num registro mais leve do que os livros mais recentes da autora. Eu me quadrafo aqui como chiclete. A nossa protagonista, Amor, nós percebemos que ela tem um carique e fobia compromisso. E acaba por ser oferido com o seu melhor amigo, que é também um mulherengo. Portanto, nós vamos tendo aqui um livro com cenas muito divertidas, apesar de também ter aqui e ainda aqui, eles têm os seus problemas, portanto. E esses problemas também tornam tudo, a história ainda mais real. Portanto, é um livro mais leve, bem disposto. Temos várias referências ao chocolate, portanto. É por favor que vocês tenham vontade de comer chocolate. Eu tive. Mas lá está, é um registro mais leve. Mais divertido. E não com a carga emocional e mais pesada dos estrelas da autora. Ainda assim, eu gostei e vou dar 4 estrelas ao livro. Depois, um livro que tem sido muito falado por aí, Booktube e BloggerCNC, a Educação de Eleanor de Gale Omelay. A Eleanor Oliphant, ela tem aparentemente, aos olhos dela, uma vida normal. Mas nós percebemos que ela é algo peculiar e tem as suas rotinas muito bem definidas. É muito fechada, muito solitária. E depois, aqui um dia que as coisas mudam, quando, ao sair do trabalho, vai então com o técnico de informática que acabam por salvar, então, um velhinho que aperte os sentidos no meio da rua. E nós, a autora, e foi algo que me fez baixar aqui um bocadinho aquela secção, portanto, vou dar 4 estrelas. Eu gostei muito da história, só que a autora optou aqui por dar um... Pontuar aqui o livro com partes cómicas e partes mais dramáticas. E, para mim, tinha funcionado melhor o livro se a autora se tivesse focado mais nos acontecimentos, nos dramas traumáticos, dos acontecimentos traumáticos aqui da vida da Eleanor. Sem tanto com esta sensação mais cómica da vida, disse que não gostei tanto. A Eleanor tem aqui camadas e nós fomos descobrindo aqui a história e o livro passa-me uma mensagem importante. Nós não devemos julgar, nós temos muito por hábito julgar as pessoas ao primeiro impacto, à primeira oportunidade e nós não sabemos o que é que está por trás. Mas, inicialmente, aqui tive tendência para julgar a Eleanor uma miúda fútil e uma miúda mimada. E depois nós estamos percebendo que há muito por trás que influencia todo este comportamento. Lá está, eu gostava que a autora se tivesse focado mais nos dramas. Mas, e gostava que ela tivesse aqui desenvolvido um bocadinho mais, então, o passado da Eleanor. Eu sei que ficou aqui algo, aqui no ar, que podia ter sido mais explorado. O final pareceu-me assim também um bocadinho mais depressa, de mais... Gostava de ter tido aqui mais explorado, que eu não vou dizer por causa de esposas, mas gostava de ter visto mais quem leu, provavelmente há-te de ter percebido o que é que eu me estou a referir. A última leitura da semana foi uma BD, finalmente o Verão. Uma BD que tinha, assim, inicialmente falada pela Mafalda, da outra Mafalda, e, entretanto, a Ana Locos, do The Phoenix Flight, também falou. E, portanto, eu comprei recentemente. Retrato, então, aqui a história de duas adolescentes, a Rose e a Windy. A Rose é ligeiramente mais férrea que a Windy. E fala, então, delas, da relação da amissade delas, que também é um bocadinho um problema das suas famílias. Mas, lá está, durante o Verão, no sítio onde elas vão passar férias, porque elas são de sítios diferentes e vão passar férias no mesmo sítio. E há vários anos. E foi aí que estabeleceram lá a amissade. Em termos de história, a história ficou a cair daquilo que eu estava à espera. Retrato aqui a amissade e lá está o problema, então, de diferença de idades. Às vezes, num ano, um ano e meio, em determinadas alturas, em determinadas idades, a relação já não é tão imediata ou tão próxima como era de antes. E isto ele retrata aqui. Mas senti que o livro poderia ter explorado mais aqui, os problemas dos pais da Rose. Temos aqui, então, lá está esse ponto enfocado. Os pais da Rose, da Rose, há aqui qualquer coisa que eu não vou dizer o que é, não é? Porque é spoiler, mas há um problema. E eu gostava de ter visto esse problema mais sofrito, mais explorado. E ficou assim, um bocadinho aquém das minhas expectativas. Em termos de arte, eu gostei muito da arte. É uma arte simples. Aqui, então, um tipo de roxo. Que quando... Que eu gostei muito. São ilustrações relativamente simples. Mas depois temos assim... Então, portanto, cá está. Mas depois temos aqui, a ver se apanhava aqui uma. Temos às vezes, assim, ilustrações de duas páginas. Portanto, o livro, para mim, falou mais pela parte gráfica do que em termos, então, do histórico. Vou dar três estrelas, porque gostei, interpreteve-me. Mas não foi, lá está, ficou aquém das minhas expectativas. E pronto, foram estes, então, os livrinhos todos que li durante esta semana. Parte deles ainda durante o mês de Abril. Outra parte durante o mês de Maio. Contem-me se leram algum. Se não leram. Se leram o que é que acharam. Se não leram, se ficaram curiosos. Contem-me tudo cá em baixo. Eu despeço-me, então, um beijinho. E até ao próximo vídeo.